Depois da posse dos novos secretários e saída de gestores que disputarão mandato, confira agora como fica o governo do Piauí com a reforma anunciada nesta segunda-feira, dia 2. Na Secretaria de Governo, deixa o cargo Merlong Solano e assume Ariane Cídia Benigno Silva Felipe. Na Educação, sai Regiane Dias e assume Hélder Souza Jacobina. Na Segurança, sai Fábio Abreu e assume Rubens da Silva Pereira. No Desenvolvimento Rural, deixa o cargo Francisco Lima e assume Patrícia Vasconcelos Lima. No Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, deixa o cargo Nerinho e assume Raimundo José Reis de Castro. Na Polícia Militar, sai Carlos Augusto e assume Lindomar Castilho Melo. No Turismo, sai Flávio Nogueira Júnior e assume Bruno Ferreira Corrêa Lima. Na Cultura, deixa o cargo Fábio Novo e assume Bide Lima. Na Infraestrutura, sai Janaína Marques e assume Deusval Lacerda de Moraes. Nas Cidades, sai Fábio Xavier e assume Gustavo Henrique Mendonça Xavier de Oliveira. Na Assistência Social e Cidadania, deixa o cargo José Santana e assume Ana Paula Mendes de Araújo. Na Fundação Hospitalar, deixa o cargo Pablo Santos e assume Rafael Neiva Nunes do Rego. Na Comep, sai Marcos Vinícius e assume Francisco Edivan da Silva. No Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, deixa o cargo Gessivaldo Isaías e assume Roselane Maria de Medeiros Ferreira. No Meio Ambiente e Recursos Hídricos, deixa o cargo Ziza Carvalho e assume Robério Slay de Araújo Barros. Na Defesa Civil, sai Hélio Isaías e assume Raimundo Coelho de Oliveira Filho. Na Fundesp, deixa o cargo Paulo Martins e assume José Ribamar de Araújo Filho. Na Administração e Previdência, sai Franzé Silva e assume Ricardo Pontes Borges. No Instituto das Águas, deixa o cargo Francisco Costa e assume Vanda de França Avelino. Na Fundação Sepro, sai Antônio José Medeiros e assume Liege de Souza Moura. Na Ingerpe, sai Ricardo Pontes e assume Décio Solano Nogueira. Então eu agradeço aos gestores pela dedicação, um time de grande qualidade que agora vão para os seus desafios em 18, mas também agradecer aos que assumem e com certeza vamos estar trabalhando, trabalhando muito pelo Piauí.